Oi meus amores, boa tarde, já é boa tarde já, né? 12h48, pra mim ainda é bom dia porque eu ainda não almocei, mas tudo bem. Como que vocês estão? Sextou, né, por aqui com muita coisa pra fazer. Não sextarei, sextarei sim, falei, na melhor coisa que tem que é cuidando de casa, né? Colocando algumas coisas já nos seus devidos lugares. Felicidades, ai gente, tô tão feliz e ao mesmo tempo tão ansiosa pra ver tudo no seu devido lugar, tudo prontinho. Um spoiler da bancada ali atrás pra vocês também, mas me digam como que vocês estão, né? Como que vocês amanheceram por aí, se já almoçaram, com certeza, né gente? Com certeza. Mas é isso, gente, uma ótima tarde pra vocês, uma ótima sexta e eu acho que eu já posso fazer um ótimo final de semana, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau.